Você já ouviu falar de reputação digital? Pois é, todos nós quando estamos nas redes sociais clicamos em alguns sites, emitimos opiniões criamos um perfil, um jeitão, uma personalidade da web às vezes é até um personagem não é bem o que você é diante dos outros e outras vezes é exatamente o que você é mas não mostra para os outros então, principalmente nas questões de emprego de alguma visita de pessoa importante aos seus perfis cuidado, avalie a sua reputação digital se é boa ou não até mais